O que está errado isso aí? O que não leva essa briga? Assim foi o seu direito O que tem o direito de parar O corpo sem esclarecer O que não leva essa briga? Veja a loja, o que não leva essa briga? Veja a loja! Nós pudermos passar o vento Vitor e ouvir Vitor e ouvir Veja o sinal de look Vitor e ouvir Se for prazer em seu escravo, que mil vezes a vida me lê Se for pra viver, humilharam, meus carinhos, meus filhos, meu pé Eu prefiro para esta vida, assim como este orimento Faça de mim um brinquedo, um sorrudo que eu não vá se morrer Meu sorrido na intimidade, é o que faz muito mais, eu vou ver Quando eu venho durante o meu pé, quando eu possa cair, ouvir Eu estou sofrendo tão de dor, que 묶ja-me o amor Meu amor de abençoa Tu vive sempre sorrindo Com banho de minha cruz Com todo o destino tão negro Sem pena pelo sol Ai tu tem que fazer Ele é o homem que não manda, porque não há ninguém De poderem ser teu escravo, muito mais que tu quiseres Vivo seguindo os seus passos, havendo tantas mulheres Esse amor vai me deixar louco, esse amor vai me matar Ele é mais alto que eu sei, deixa a morte poder me alcançar Deixa eu ver, deixa eu continuar Não, aqui não liga Deixa eu continuar, deixa eu continuar É só o segundo verso da loteira É só o segundo verso da loteira É só o segundo verso Segundo verso, só para terminar Só para terminar Esse é o caipira Esse é o caipira Esse é o caipira Eu cheguei lá E vou curar a pilulação Como eu cheguei O botão Está na porta de caipira Curação, bonito e tal Eu quero esse forte caipira aqui O cara vai pegar? Não, esse aqui não vai se dar não Isso aqui é pernil O que está marcando aqui nele? Você pega a etiqueta Não, mas a etiqueta está errada Essa é a problema seu Eu falo Diz assim Vitor Eu falo Não, está filmando Não mexe Não mexe Vivo perto Deixa assim que está filmando Diz assim Vivo perto Não mexe Sai daí Vivo perto a foto Sai daqui Sai 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 Faz hein Eu acho que da travada Está marcado a parceria E esse aqui do lado Também está errada? Tudo isso Chega Não, fala para o pai que sempre pega a pedra Fight Vai sai Tchau. 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 Tchau.